Você que usa óculos sabe o quão irritante é estar enxergando com uma lente toda suja, toda embaçada. No vídeo de hoje eu vou te ensinar as melhores dicas para você limpar corretamente os seus óculos e não estragá-los. Vamos lá! Olá! Que alegria ter você aqui! Seja muito bem-vindo! Eu sou Cláudia Delclaro, oftalmologista e criei esse canal para você. Para você que usa óculos, para você que está preocupado com seus olhos, com sua visão. É aqui que você aprenderá como cuidar melhor de seus olhos. Então se você ainda não é inscrito, não perca tempo. Inscreva-se agora mesmo e clique no sininho porque toda semana são três vídeos novos para você. E venha fazer parte da maior e melhor audiência de oftalmo do Brasil. Bom, falando no assunto de limpeza dos óculos, eu quero saber de você. Qual é o primeiro lugar que você limpa seus óculos? Aposto que é na camiseta, aposto que é no pano de prato, em qualquer pano que está ali na sua frente, não é mesmo? Deixa aqui para mim, eu quero saber, eu adoro ouvir as suas histórias. Mas na verdade nós sabemos que muitos pacientes usam um paninho, a camiseta para limpar. Aqui mesmo no consultório eu vejo eles quando vão me dar o óculos para eu conferir, dão uma limpadinha na camiseta. E isso não é adequado, isso vai fazer com que a sua lente risque. Porque muitas vezes ali na lente tem alguma poeirinha, tem um grãozinho de areia ou mesmo na sua roupa tem alguma sujeirinha. E com a fricção vai ocasionar um risco na sua lente. Então se você não sabia disso ou se você sabia mas não dava muita bola e agora vai começar a fazer correto, já vai me deixando muito, muito like e fica comigo até o final desse vídeo. Porque essas dicas vão ajudar não só a você melhorar a limpeza dos seus óculos, mas também fazer com que eles durem muito mais. Ah, tenho certeza que você gostou dessa última informação. Claro, os óculos hoje estão caríssimos, as lentes são caras, as armações são caras. É um grande investimento que a gente faz para ter um óculos confortável. Afinal, para muitas pessoas o óculos é o seu maior companheiro, ele praticamente faz parte do rosto. As pessoas usam aí o tempo inteiro, 24 horas por dia. Se duvidar até tomam banho, se duvidar até dormem de óculos. Então é muito importante você seguir essas orientações para que você não tenha prejuízo. Então, em primeiro lugar eu vou te falar o que você não deve usar para limpar os seus óculos. Você não deve usar limpar vidros, como eu já vi aqui alguém me contando. Não deve usar álcool, nem álcool 70, nem álcool em gel. Porque o álcool hoje, como estamos ainda na pandemia e virou uma coisa muito frequente, em cima de qualquer mesa, em cima de qualquer balcão nós temos álcool, acabou que as pessoas começaram a limpar as lentes dos óculos com o álcool. Até por questão de prevenção do covid mesmo, tentando deixar as lentes mais higienizadas, achavam que podia ser uma boa ideia. Mas é uma péssima ideia. Porque o álcool, ele vai danificar o antirreflexo da sua lente e ele vai estragar muito a sua armação também. A armação vai ficar toda desbotada, vai corroer aquele acetato e você vai acabar perdendo o óculos. Também não use alvejante, água sanitária, água boricada, soro fisiológico e água quente também. A água quente não é amiga dos nossos óculos. Um outro hábito que surgiu aqui com a pandemia e que eu vou te dar um novo alerta é pra você não usar sabonete nos óculos. Sabe aquela dica aqui da internet de você pegar um sabonete seco, passar na lente do óculos e depois passar um paninho pra ele não embaçar? Pois é, funcionar até funciona, mas a longo prazo isso também vai danificar o seu antirreflexo. Porque o sabonete tem como componentes hidróxido de sódio, sal de sódio, soda cáustica e esses componentes vão danificando o hidrofóbico do antirreflexo, vão penetrando até atingir a lente propriamente dita. Então não use isso, também já tenho diversos pacientes que acabaram tendo uma durabilidade muito pequena dos óculos porque ficaram com esse hábito do sabonete. Ah não doutora, se o problema é só o antirreflexo, fica tranquila porque o meu óculos não tem antirreflexo. Bom, até pode que você não tenha antirreflexo, mas a grande maioria dos óculos hoje já vem com antirreflexo. No caso de realmente você não ter, mantemos a orientação de não fazer esta fricção com o sabonete seco na lente, porque mesmo que você não tenha o antirreflexo, ela pode provocar riscos. Então o melhor é não fazer esse tipo de coisa. Ah, então tá bom, então eu não posso usar álcool, eu não posso usar sabonete, eu não posso usar água quente. O que que eu posso usar, mulher de Deus? Agora eu vou te contar qual é a melhor forma de você lavar os seus óculos. Em primeiro lugar, lave bem as suas mãos para tirar a oleosidade que temos nas mãos. Em segundo lugar, deixe correr a água na lente para que ela tire aquela sujeirinha que tem ali, aquele grãozinho de areia, poluição, alguma coisa que pode estar aderida na sua lente. E aí depois você vai colocar gotinhas de detergente neutro, esta é a melhor forma de limpeza da lente do óculos. Detergente neutro, coloca umas gotinhas na lente, faz aquele movimento de fricção na lente delicadamente, do lado de dentro, do lado de fora, limpa bem a armação e depois deixa a água correr para enxaguar. É importante, como eu já tinha falado antes, que a água seja fria, não lave com água quente, porque o calor ele pode ir danificando o antirreflexo com o tempo. E aí após isso você vai secar com uma toalhinha de papel, uma toalhinha descartável, para que ele fique bem sequinho e não fique com manchas na lente. E agora você deve estar se perguntando, mas doutora, você não falou nada sobre aquele líquido que a gente ganha na ótica, aquele sprayzinho que já vem próprio para a limpeza. Sim, aquele lá é ótimo também, mas como tem essa situação de você ter algum resíduo ali na sua lente, eu fico com medo de estar indicando esse uso constante. O que eu falo para os pacientes é para levar na sua bolsa ou deixar no carro para uma situação de emergência. Daí antes você olha bem a lente, assopra, para ver se não tem nenhum grãozinho de areia que você possa arriscar. E algumas pessoas ainda mais prevenidos aqui já me contaram que acabaram fazendo um líquidozinho com água e detergente, algumas gotinhas de detergente, para levar aí na mochila, na bolsa, quando acontece alguma emergência dos óculos ficarem sujos, engordurados. E aí, gostou desse vídeo? Gostou dessas dicas? Deixe suas dúvidas aqui, você sabe, eu adoro interagir com você e logo, logo eu respondo. Ah, e compartilhe esse vídeo com seus amigos para que eles também aprendam a maneira correta de limpar seus óculos, para que eles tenham uma melhor visão, para que seus óculos durem mais. Um grande beijo e eu te vejo no nosso próximo vídeo. Ah, não vai embora não, continua assistindo outros vídeos aqui do canal.